Durante a live realizada nesta segunda-feira, o prefeito de Caxias também destacou que a Prefeitura Municipal alugou um hospital particular, que será utilizado como hospital de campanha para atender à demanda. O prefeito disse que a Prefeitura também adquiriu EPIs para os profissionais de saúde e que está em busca da aquisição de mais respiradores mecânicos. O município fez um contrato com o centro médico e serão mais de 50 leitos que estão sendo preparados. Deve ser entregue entre hoje e amanhã, o hospital centro médico, todo o hospital preparado para o isolamento, atendimento e cura da Covid-19. O prefeito lembrou que a Prefeitura de Caxias foi uma das únicas a adquirir mais de 1.500 testes rápidos para entender como está a situação de saúde dos moradores de Caxias. Nós sabemos da dificuldade que estão na aquisição. Como eu disse, Caxias foi a única cidade que conseguiu os testes rápidos. Foi a única cidade que comprou com recurso do município os testes rápidos. E nós conseguimos comprar na China com o amigo que nós temos, que fez essa comunicação e conseguiu importar esses testes. Outro ponto ressaltado foi o início dos trabalhos de confecção das mais de 1.500.000 máscaras que serão doadas para a população caxiense. A partir desta quarta-feira, os profissionais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vão estar distribuindo as máscaras na cidade. Nós começamos hoje no município de Caxias, a Prefeitura do Municipal de Caxias, começou hoje a confecção lá no ginásio do Castelo de máscaras. Onde serão confeccionadas em média 3.000 máscaras todo dia. 3.000 máscaras. O município está com 30 máquinas, com 30 costureiras, trabalhando manhã e tarde, com o compromisso e o objetivo de confeccionar 3, 4, 5 mil máscaras todo dia. E assim, nós alcançarmos o nosso patamar de 1 milhão de máscaras. O município vai comprar na mão de todas as costureiras que fabricarem. Nós estamos colocando renda na mão de cada costureira. Nós estamos fazendo o recurso girar na mão de cada costureira de Caxias. Mesmo em casa, as costureiras vão estar ganhando. Vão estar ganhando para isso. Vão ter recurso financeiro para isso. Para isso, elas precisam se cadastrar no município, confeccionar uma certa quantidade de máscara, ir lá e vender que o município, todas as cadastradas, o município irá absorver. Então, eu quero dizer a vocês que nós temos esse compromisso. E aí